Eu estava chegando em Pernambuco, em Recife, para dar uma palestra, tem muito tempo isso, uns 15 anos, mais de 15 anos um pouco, e com esse relato eu abro inclusive um livro meu publicado em 2011, 2010, por aí, chamado Justiça. Eu estou chegando e preparando a palestra que eu ia dar na universidade, o avião estava um pouco atrasado, e eu fiquei muito preocupado com o horário, eu estava revendo as minhas anotações dentro do táxi, o motorista começou a puxar assunto, muito legal conversar, mas quando você está tenso, contando o tempo e preocupado com o que você vai falar, não é bom, mas eu não queria ser antipático e cortar o sujeito, então eu ia oferecendo para ele, assim, uma ou outra interjeição para mostrar que eu estava ligado no que ele estava falando, com o mínimo de simpatia, e estava pensando nas minhas coisas e olhando as notas, e ele disse, o senhor sabe o que está acontecendo aqui? Eu falei, aqui, aqui em Recife? É, Recife. Não, particularmente não. O senhor não tem ideia, o senhor não tem ideia da violência que tomou conta da nossa cidade, o senhor não tem ideia do que está acontecendo conosco. Eu falei, ah, é, não, posso imaginar, eu venho do Rio de Janeiro. É, mas o senhor não sabe. O senhor não... Olha, ele queria contar alguma história, eu percebi que ele queria contar. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Um amigo, meu grande amigo, um querido amigo meu, foi assassinado, aí ele parou assim, olhou um pouquinho para trás, o senhor não é de direitos humanos, essas coisas assim. Aí, eu não disse nada, porque eu não ia negar e mentir, mas eu também não queria confrontá-lo, porque parecia, ele estava muito emocionado, ele ia falar do amigo dele assassinado, então eu não sabia como não ofendê-lo, como não me mostrar solidário ao sofrimento dele e não mentir ao mesmo tempo. Então eu fiquei, na minha, hesitando, foi o suficiente para ele continuar. Ele disse, o meu amigo foi assassinado, ele é motorista de ônibus, um monstro, um monstro, não tinha nem 18 anos, chamam de menor de idade, é um monstro que tinha que ser trucidado em praça pública, eu nem sei como, ele tinha que morrer. Ele entrou e deu tiros no meu amigo para assaltar o ônibus, meu amigo trabalhando, motorista de ônibus. É uma coisa revoltante. E aí o senhor imagina, ele dizia, imagina ele tem três filhos, a mulher não trabalhava fora, trabalhava muito em casa, porque tinha que cuidar dos três filhos. E agora vai ter que sair de casa para trabalhar? Como é que vão ficar as crianças? Eles não têm dinheiro. O senhor pode imaginar. Eles vão aí para o sinal de trânsito, não vão estudar, vão ficar vendendo bala no sinal de trânsito, e daí acabam se envolvendo com drogas. E aí eu disse, e um dia um deles entra no ônibus e mata o motorista. Rapaz, fez um silêncio no carro, mas um silêncio assim, tão denso e tenso, porque ele tinha me perguntado, o senhor não acha que esse monstro tinha que ser trucidado em praça pública, e eu não respondi, e aí eu perguntei, e o senhor acha que esse filho do seu amigo entrando no ônibus teria que ser depois trucidado em praça pública? Rapaz, ele não respondeu, e nós fomos em silêncio até a universidade. Quando eu saí para pagar, ia pagar, ele olhou para mim e falou, não, eu nunca tinha pensado nisso. Ok. Obrigado.